Hoje eu me lembro das coisas que você me falou Não me arrependo de nada do que eu te disse Acreditava no amor e me ver com você Caminhar lá pra lá Construir os nossos sonhos pra depois mergulhar Mergulhar Mas nada vai me fazer voltar atrás E nada vai me fazer tudo passar Mergulhar